a virgem Nossa Senhora meu Deus que tamanho de abelha é essa em para você já vou tirar aqui que ela manchou mais cuidado mordeu é o corre cuidado para lá rapaziada vamos dar uma olhadinha aqui tem mais uma abelha aqui de enxamo galera de baixo da pera tá aquele fato de capa branca assim pendurado vamos dar uma olhadinha nela Zé vou vestir a roupa aqui no final do vídeo aí meus amigos eu vou deixar uma alusão para galera aí para os amigos que tem comentado se você for chegando por aí também for novato conhecer o canal coisas no destino oficial ela vai se inscrevendo deixa seu like viu para o YouTube entender que você gostou e vamos lá galera vamos lá dar uma olhadinha nela o alusão aí para galera no final vai ser garantido vou deixar aí para os amigos que tem acompanhado o canal a galera que tem comentado sabia aí Zé da outra vez que a gente que a gente tiramos ela tava mostrando já tá aqui já rapaziada os prints do comentário da rapaziada que eu tirei ontem os prints que é para mandar uma alusão para galera no final acompanha aí para você ver vamos lá Zé bora bora lá meu vamos lá fumaça não né Zé depois se ela se embrabiceia a gente leva a fumacinha né vamos só dar uma olhada e consertar a moradia dela aqui teve bastante pedra que caiu lá onde a gente ajeitou daquela outra vez que a gente veio aí a gente vai dar uma ajeitada né meu mas é muito grande isso tá muito grande ela é bom meu Zé anel hein meu é um pouquinho de fumaça e deixa eu filmar lá meu tá um bobeia bem muito grande tem que a gente limpar a casa dela para fazer fazer a limpeza pode ter que ter a fumaça e tá muito grande esse ó galera tem meu Zé lá nas capas é meu deixa eu ligar o frete aqui tá ela odeia ela não gosta de de reflexo não né não tá sem botar fumaça gente e a gente vai fechar ela porque caiu bastante fazendo fazer uma limpeza vou pegar ali a fumaça né Zé tá muito nossa né ela tá aí não tem a proteção ela pode já voltou de uma vez em cima do cara é de enxame né mas é muito grande né é mostra meus amigos mais de frente de nossa senhora que tamanho de abelha deixa eu filmar aqui de frente pessoal é mostra galera eu tô com a proteção pode filmar meu bem 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 mais uma mostra abelha galera vocês já viram abelha desse tamanho meus amigos e aí ó ó e bate essa louca acompanha aí galera que eu vou fazer a limpeza dela né Zé é vamos consertar ela porque tem bastante rocha que caiu a gente anda galera e a gente anda fazendo o bem né Zé nas matas a gente faz o bem foi algum cachorro que chegou por aqui aí a cor aí foi nada foi o bicho que tá de mel a gente gosta muito de mel aí tentou abrir para ver se ela tinha mel e eu já vi meu só ele não acaba fazer segura aí é que eu vou filmar vou pegar o fogo ali vem pegar o fumigador tá trabalhando bastante meus amigos nessa época não é difícil essa abelha ter mel por aqui viu é uma abelha mostra galera muito massa viu muito calma eu só vou Zé botar fumaça Zé porque a gente tem que ajeitar a casa dela né ninguém pode deixar assim não ó tem um melzinho aqui ó né deixa eu botar fumaça olha aquela capa preta lá eu não aconselho a galera fazer isso sem a roupa não vou botar fumaça que é para dar moral na casa dela na casa dela olha aí Zé como é bom Zé a pessoa tá vindo a Zé nas matas olha lá porque olha o bicho derrubou agora tu vai ajeitar né não tá vendo aí o barulho tá vendo aí que o tempo é carro ao canto que tamanho de abelha tá seca viu mas eu já tirei uma lata de mel nessa abelha lembrando a galera tem que ter que ter um fumigador né a gente já tirou uma lata de mel nela tem mel ó tá cheia de mel ali de lado ali galera já tá brilhando ó isso foi o bicho que você tentou ó para dizer que é mel tá vendo esse mel lá Zé que ela botar do mermeleiro né tá com aí você tá sem fumaça aí tá é bom demais né essa pessoa tá mais um vídeo meu amigo a pessoa tá mais um parado a pessoa tá andando na janela você tá vendo a gente não vinha essa aqui que era que ia acontecer com ela agora lá aberta desse jeito né e tirar essas pedras de dentro que é para lembrar a galera que essa abelha aqui faz tempo que a gente tirou viu o ano passado para esse ano ela retirou ela nem a gente não foi porque ela tá seca quando ela tentando ver isso que ela tá em e eu tô aqui eu tô aqui aqui ó ó moço hoje eu tô aqui eu tô aqui ó e aí eu tô aqui ó mas eu tô aqui ó ó na hora que a gente tá ali ó ó ó ó e nossa senhora que oi meu Deus do céu tá brava aqui agora eu vou botar fumaça que é a limpeza quiser vai ser É monstro, é monstro, é monstro. Ah, que exibição. Tá brabo aí. Rasgar seu chapéu todo, né? Tão carreira nos mates. Me dizer, pode fechar, meu. Essa casa dela trabalhou. Tem um passarinho nos mates, meu, que ia subir igual jeito. Tu viu isso? Eu queria achar uma pedra grande. Olha, galera, como é que tá ficando. Daqui a pouco a gente vai mandar o alô, viu? O alô aí pra você aí. Já, já. A demora é ele fechar aqui, ó. Já tá tirado os prints já dos comentários, né, meu? Já tá tirado já. Porque a gente vinha tirar uma beia dessa, olhar uma beia dessa, mostrar, né? E não fazer a limpeza nela. É mesmo que não ter feito nada. É por isso, galera, que a gente gosta de estar sempre andando nas matas, mostrando pra vocês a saber. É pra aí ver o bicho que tem comida. O bicho vai abrir aí. Aqui tá merecendo uma pedra grande. Aqui merece. Tá show de bola, galera. Tá show de bola. A gente já tem, pessoal. Estamos se aproximando dos 11 mil inscritos. A gente fica muito agradecido, viu? E os 12 mil, né? 12 mil. 12 mil inscritos, pessoal. A gente só tem a agradecer a vocês, viu? Vai, meu. Manda um abraço aí pra galera, um alôzão. Primeiramente, adeus. Segundo a galera que tem acompanhado o canal. Agradecer primeiramente a Deus. Depois, segundo os amigos aí que tem colaborado com a gente. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva pra estar ajudando. Pra estar se juntando, né, velho? Compartilha o nosso canal com um amigo seu que não conhece ainda. Em primeiro lugar, gente, eu vou deixar um abração pra minha amiga que tem comentado aí no canal. Minha amiga Maria, lá em São Paulo. Tá lá em São Paulo, né? Na capital paulista. Minha amiga Maria. Nosso amigo Barbosa Alves, lá em Manacapuru. No estado do Amazonas. Em Amazonas. Sargento Barbosa Alves. Barbosa Alves. Nosso amigo Gutemberg, carro ao canto, lá em Alagoinha. Né, Zé? É. Lenildes, na região dos lagos. Um abraço, meu amigo, pra você. Tamo junto. Pode ir... Olhando pelo celular vai dar melhor. Pera aí que eu vou olhar aqui, viu? Nosso amigo Zé do Modesto, lá na Serra do Cabral também. Quem não interagiu ainda, já vai interagindo também. Diga qual é a sua localização, meus amigos. A gente deixa aí um alô pra você, viu? Diga aí qual é a sua localização. Zé do Mel, Amorim, né, Zé? Tamo junto, meu amigo. Zé do Mel, Amorim, né? Zé do Mel. Zé do Mel. Tamo junto, meu amigo. Marilson. Mauricélio Lopes, apicultor. Um abração pra você, meu amigo. Ele é de onde? Não tem dizendo aqui não. Tem onde? Tem onde? Tem, ó. Nosso amigo Saulo Machilumiano. Tamo junto, meu amigo. O amigo lá de Lagoa, Paraíba também, né? Como é o nome dele que a gente esqueceu? Deixa eu ver aqui. Eu esqueci. O Willas Gomes de Cajá, né, Zé? É, rapaz, ali do distrito de Cajá, ó. Tamo junto, meu amigo. Paulo Luiz. Tamo junto. José Vanildo Rocha, é do Rio Grande do Norte, né, Zé? Leia o comentário dele aí. Tamo junto, misturado, meu amigo. É José Vanildo Rocha. Nosso amigo. João Batista, né, Zé? João Batista. João Batista e Pedro. Pedro da Construção, lá em Alagoinha. Os amigos que tem acompanhado aí, que tem comentado aí, né, Zé? Tá lá em... Nosso amigo José Vanildo Rocha é do Rio Grande do Norte. Ele é lá de... Remígio, Pedro da Construção, né? Pedro da Construção é de Remígio. Aquele abraço, meu amigo. Tamo junto, viu? Muito obrigado pela audiência. Paulo Sérgio, né, Zé? Um abração pra você, meu amigo. O amigo Lenildes. Lenildes já foi. Redit Fernandes. Tem um rapaz aí, novato, que comentou também. Ele foi pedindo uma alusão. Foi nosso amigo Raul Mundo Orlando. Um abraço pra você, meu amigo. Deixa eu ver aqui, Zé. É muita gente aqui, Zé. É, galera. Enquanto a safra do mel não chega, a gente vai cuidando das abelhas. Olha, o que é que tem ali, ó. O Anderson Silva, Zé. Maribonde. Barros. É lá do Pernambuco, Trindade. É, o Anderson Silva Barros, lá de Trindade, Pernambuco. Apicultor Cícero. Tamo junto. Pescador Raiz. Tamo junto, meu amigo. Um abraço. Chacra Família Rocha. Um abraço pra vocês. Tamo junto. Pra todos. Erivan Silva. Aquela alusão aí pra você, meu amigo. E assim vai, galera. É muita gente que tem comentado aqui, viu? Não dá nem pra... A ler tudo, senão... Mas se você, rapaziada, for chegando aí, ó. Não se esqueça aí de se inscrever. Diga qual é a sua região pra deixar um comentário pra você, viu? Já vou tirar aqui que ela amassou mais... Cuidado. Mordeu? Mordeu? Ferrou? Corre. Cuidado pra não... Ferrou. Ferrou, meu? Mordeu no espinhaço, hein? Vai tirar o capuz. Eu não falei pra tu que não pode ter o capuz perto de abelha, rapaz. Ó. Tá assim bravcendo. E agora pra ele trazer o fumigador pra cá? Agora mostra aqui, Zé, como ficou. Ficou show de bola, galera. Mostra aqui do outro lado, pessoal. Tá show de bola aqui, ó. Mostra aí. Tá vendo? Daqui um dia a gente vai voltar nela de novo pra ver como é que tá. Vamos tirar um bairro de mel mesmo. Deixa aí, né, essa brecha aí. Pronto, galera. Vamos encerrar no vídeo, valeu? Aí você é pronto. Tamo junto. Logo mais a gente vai estar de volta com mais um vídeo, se Deus quiser, viu? Tamo junto.